Boa tarde, obrigado por terem vindo. Boa tarde, pedimos a conferência porque vamos apresentar o novo treinador do Vitória, o ITO, dispensa apresentações, o currículo fala por ele, os resultados do futebol português e também do Foro de Portugal são cartão de visita, posso confidenciar, o que me disse quando lhe lancei o desafio e o convite para vir treinar o Vitória, só respondeu o que eu disse. Não há treinador português que não tenho orgulho de me treinar o Vitória. O objetivo primário para a próxima época, tal como também temos cometido, é garantir a permanência o mais rápido e cedo possível. Este clube é dos sócios, é para os sócios, os sócios nunca falharam ao seu clube do coração e não vão falhar. Este é o nosso compromisso, o Lito sabe disto, porque conhece o Vitória e sabe que os tubulenses e os vitorianos sentem o seu clube assim. E é isso que irá acontecer nesta época e vamos ser todos felizes, certamente. Lito, sempre bem-vindo. Lito, sempre bem-vindo. Eu aconho-me-nos com a curiosidade. Falamos um pouco sobre aquilo que é a sua ideia para o clube, sobre o seu projeto e muito rapidamente estivemos em sintonia. Começámos da mesma forma, porque sabemos que o Vitória é enorme, grande e tem uma nossa venta fantástica. E o que pensámos também é que o Vitória não pode estar associado-se com o outro, tem que caminhar de forma conjunta, tem que ser, em termos de imunos, como se fossem alguns exemplos. O Vitória e o Vitória-se com o outro, tem que estar juntos, tem que estar constantemente abraçados nesta caminhada. Só assim é que o Vitória se pode tornar maior ainda. Sobre o que é treinar o Vitória, eu tive três treinadores, três treinadores, enquanto jogadores, e sempre falaram muito bem sobre o Vitória. E eles também passaram essa mensagem a sentimentos de grandeza do Vitória. O primeiro foi, quando está chegando à 12ª, o meu primeiro veneno do Sénio, que sempre falaram com muito carinho do Vitória. Glória! Glória! Centenário de paixão, feito de vontade e glória, Clube do meu coração, sinto orgulho, sou do Vitória. Clube do meu coração, sinto orgulho, sou do Vitória.